Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui por mais um Rafa Joga A gente vai jogar hoje um game da Amazon que eu resgatei É o Spinch, se eu não me engano Spinch, nunca joguei esse game Então a gente vai tá testando aqui, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Mano, o Rafa Joga, ele sempre tem o intuito de trazer jogos novos Seja jogo mais indie, jogo do ano, jogo dessas coisas gostosas Console, última geração, 8-bit, mano, pixel art, a gente traz de tudo E obviamente, eu peço humildemente, gente, se inscrevam aí, peçam um jogo que vocês quiserem que a gente traga E obviamente me seguem no Instagram, arroba Rafa Nunes Que mano, qualquer dúvida chama a gente lá, bate uma conversa, eu respondo por lá bastante Dito isso, vamos botar o headsetzinho, inclusive, tô tomando aqui né gente, o energético do gamer Rock's Energy, aproveita aí E mano, eu vou botar aqui ó, já vou tirar aqui a música do jogo Vou botar aqui ó Vamos ver que loucura esse jogo tá Lembrando que eu não joguei ainda mano Ah, mentira, eu botei ele só pra testar Mas vamos aqui ó Ah, esse sou eu, eu pulo no espaço, eu corro Primo Spinch, eu sou um primo Eu sou um ovo Uma tempestade psicodélica está chegando É melhor encontrar seus filhos e levá-los para um lugar seguro Meus filhos Eu vi algumas cores vagando por essas partes, boa sorte Não entendi muito bem, eu sou Tá, beleza, eu dou um... O que é isso aqui? Poço de controle Poço de controle Caraca Eita Por enquanto tá fácil, hein Caraca, moleque Tá, gente GG Easy, né Você tá maluco O negócio por enquanto tá Tá de buenas Tá Cores psicodélicas Formaram um rosto psicodélico E sugaram Eram meus filhos Eu tô tentando entender, tá, gente O que que eu... O que que aconteceu Ilha Astral Melhor tempo Tá, eu tenho que ir na primeira, né Cara, é um joguinho like a Mario Tá, eu não posso cair ali pelo que eu entendi Ai, meus filhos Não tem tempo, não tem tempo sim Calma lá O negócio é psicodélicos Tá, eu tenho um filho que tá lá embaixo Caraca, moleque Bom, eu não posso passar por ali Cara A princípio é bem Bem legalzinho, tá Não vou dizer que é Opa, opa Calma lá Eu não entendi muito bem O que que é isso que eu vou perdendo Peguei um filho Eu juro que eu não entendi muito bem Só O que que é esse negócio aqui Mas eu vou Tá, peguei Não Caraca, eu volto tudo isso Eu entendi, era um ponto tipo de controle Não Quase que eu fui, hein Eita, tchola Tá, vamos lá Tem que ser rápido Caraca, moleque Conseguimos Em dois minutos E uns quebrados Caraca Gente, deixa o like aí Se você que tá curtindo Hum, isso é legal, hein Se expandiu Cara, vamos ver Vamos ver se eu consigo Tem umas mecânicas bem Bem diferentes Game over, né Cara, eu vou dizer que é um joguinho Bem, bem legal Só essa música Meio que Oito beat Caraca, moleque Cara, é muito rápido Tem que ser, tá, gente Não tô nem de zoeira Enfim, gente Pera aí Calma lá Calma lá Vou tirar a música aqui Espero que vocês tenham gostado Porque, mano Eu curti o joguinho Tem que ter mais uma malemolência Ali pra jogar Mas é interessante Essa premissa Das cores ali Pegaram meus filhos Eu tenho que ir atrás deles É tipo Super Mario Tu vai Mano, é bem desafiante Na moral E eu tô solucendo aqui Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Desse Rafa Joga Bem simples Rápido Joguinho Delícia E qualquer coisa Deixe nos comentários E como eu falei, gente Me segue no Instagram Qualquer dúvida Ou quiser bater um papo Ou indicar jogo Chama lá Arroba Rafa Nunes com SZ E confere a playlist Do Rafa Joga Que, mano Sei lá quantos jogos Já tem 30, 50 1 milhão E tem muitos vídeos No canal também Então, muito obrigado Deixa o like Valeu, falou e fui Tchau 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 Obrigado.